A CIDADE NO BRASIL 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 OUCHO Beleza? Vamos lá então. Bem, o jogo se passa em uma cidade fictícia conhecida como Thunder City, uma cidade dos Estados Unidos, e é uma cidade grande, uma metrópole grande e tal, só que um pouco decadente. É uma cidade que começou a ser construída mais ou menos a final da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente ela traz um porto, um grande porto, na costa dos Estados Unidos, e tem esse nome Thunder City porque tinha muitas tempestades, grandes thunderstorms, tempestades de trovões na cidade. Então por isso ela deu o nome de Thunder City. E os portos, eles eram bastante importantes, bastante ricos, e atraíam bastante pessoas pra cidade. Então começou a crescer, começou a encher de gente e tal, e de repente chegou, digamos assim, a indústria que definiu essa cidade, que foi a indústria da fábrica de motocicletas. Então elas se instalaram em Thunder City, e ela virou uma grande cidade que fabrica motocicletas pra todo o país e todo o mundo. Entretanto, teve vários problemas, várias crises automobilísticas pelo mundo aí, os japoneses dominaram a indústria de motocicletas do mundo eventualmente, como dos carros também. Nisso, as motocicletas, as fábricas de motocicletas foram embora. A cidade ainda sobrevive, um pouco decadente, eu diria que ela é mais ou menos equivalente a Detroit, uma cidade que foi o centro da indústria automobilística nos Estados Unidos, mas hoje em dia é um pouco decadente. Isso ainda é hoje em dia, mas durante uma época foi, basicamente. E nessa cidade em que os humanos dominam e andavam de motos, os ratinhos aprenderam a construir suas motos também. Eles observavam os humanos e suas tocas dentro das fábricas de moto, né, e viram com aquelas pequenas peças que sobravam, sei lá, uma porquinha aqui, um parafuso ali, uma rodinha aqui e tal, aprenderam a fabricar suas próprias motos. Então, então desse ali, os ratos, tem os ratos normais, que vivem nas tocas e querem saber de comer, dormir e sobreviver, e uns ratos mais ousados, uns ratos que gostam de viver com alto estilo, gostam de ter atitude, gostam de sair por aí e destilar pelas várias e várias coisas da cidade com bastante... bastante, se não posso dizer, vento do sueto no rosto, desafiar os perigos do mundo, etc. Esse jogo é sobre esse pessoal. Então, vocês serão esses ratinhos, beleza? Uhum. Bem, em Thunder City, existem várias e várias e várias e várias gangues de motoqueiros, ou, como eles preferem dizer, motoclubes, né, só pelas clubes de motos, não são gangues de motoqueiros, viu, mãe? As pessoas falam para as mães deles, os ratinhos. A gente chama, ah, você vai na... Não, mãe, não é uma gangue, é um clube de motoqueiro, né? Então, é mais ou menos isso. E vou apresentar aqui para vocês os principais clubes da cidade, para vocês entenderem qual eles são, basicamente. Um deles é este clube aqui, os The Spanner. Eles alegam, né, que eles são o primeiro clube da cidade, o clube original da cidade, sabe? O primeiro clube que existiu na cidade. E a maioria dos ratos, por exemplo, desse clube são... Dizem eles descendentes de ratos que vêm do outro lado do mundo, do oceano, pelo porto. Então, tem ratos italianos, ratos alemães e coisas assim. Então, é uma gangue de ratos que se dizem que vêm de outra parte do mundo, né? Se vieram pelo porto e fundaram a primeira gangue de motoqueiros na cidade. Eles não são uma gangue muito grande, nem muito pequena, uma gangue de tamanho média. Mas uma coisa importante sobre eles é que eles são os melhores mecânicos da cidade. Então, você precisa de uma moto com uma coisa específica e você vai atrás deles para fazerem para você. E o clube deles, né? A sede do clube deles, digamos assim, a central onde eles se reúnem é numa fábrica de motos abandonada. Então, eles se reúnem lá e lá eles fazem os motos deles. E todos os clubes, eles têm algumas crenças, alguns beliefs. E mais para frente, o que a gente enfrenta nos sistemas são os aspectos do sistema. Os deles são... Claro, mas são os melhores que você. E a ferramenta certa pode resolver qualquer coisa. Essas são, digamos assim, algumas crenças que este clube tem. Beleza? Alguma dúvida nele? Não. Não. Depois, nós temos o clube dos Ocho Necro, os Oito Mortos, que é uma gangue formada por oito pessoas, especificamente. Todos ratos e camandongos misteriosos que todos usam uma bandana na cabeça, na cima da cabeça, assim, com uma caveira. E, tipo, eles são uma gangue bastante... Eu posso dizer... Ninguém sabe o que esperar dela, sabe? Eles aparecem de vez em quando, ficam lá deles por meses, e, de repente, eles começam a brigar com as pessoas sem nenhuma razão. E eles são um pouco tenebrosos, por assim dizer. As pessoas têm um pouco de medo deles. Mas outras gangues evitam eles, mostram que eles podem. Eles não têm uma sede. Eles, basicamente, vivem em qualquer lugar, né? Tipo, eles podem encontrar em qualquer local da cidade. E os benefícios deles são... Thunder City is but one place in a larger world, né? Na cidade do Trovão é apenas uma cidade neste mundo mais amplo. E We Threat in Chaos, né? Nós prosperamos no caos. Beleza? Sim. Depois, nós temos os Bardlings. Os Bardlings, eles não são uma gangue de motoqueiro tradicional, assim, sabe? Eles não costumam se envolver com as guerras de gangue, não costumam se envolver com nenhum conflito. Eles são apenas almas livres que gostam de tocar música pra lá e pra cá e sentir a brisa no rosto e poder passear por aí com as suas motos e tocar músicas com os seus instrumentos musicais improvisados. Então, eles não são uma gangue muito coesa, sabe? Tem várias pessoas separadas e eles não se reúnem com frequência. Quando se reúnem, eles fazem isso num local que é o Maybach Park. É um parque, né? Um grande área verde aqui da cidade. E tem uma toque lá da lã onde eles se reúnem pra conversar e discutir coisas. Mas eles não são exatamente uma gangue muito organizada. São bem descentralizados, sabe? Um monte de artista tá louco aí, basicamente. Um monte de hippie. São os hippie. Basicamente. E os beliefs deles são slow ride, take it easy, né? Tipo, vai devagar, basicamente, pega leve e mesmo os espíritos livres podem aprender a lutar. Então, essas são os beliefs deles. Depois, nós temos os... não sei qual que é a ordem, vai ser aqui mesmo. Os quark masters. essa aqui é a maior gangue que tem e a mais organizada de todas, sabe? Uma gangue muito poderosa, muito grande. E ela tá sempre crescendo. Ela sempre tá absorvendo mais pessoas pra dentro dessa gangue. E eles têm uma questão muito em comum. Eles são, posso dizer, colecionadores de queijos raros. Então, eles adoram obter carregamento de queijos estranhos, exóticos, de todas as partes do mundo pelo porto da cidade. Mas, apesar de serem grandes e fortes, bastante numerosos, eles preferem resolver as coisas na negociação, com o comércio, através de violência. Ao invés de violência, quer dizer. Então, eles são mais comerciantes do que qualquer outra coisa, sabe? Eles são uma gangue mais de pessoas que preferem conversar do que sair na porrada. a sede deles não poderia ser em um lugar diferente. Fica no forro de um dos maiores bancos aqui da cidade, lá no centro comercial da cidade. Então, eles moram lá, basicamente. E os benefícios deles são o que é poder sem riquezas e um ótimo clube pra se trabalhar com. Então, eles são um clube muito bom pra se trabalhar porque eles costumam seguir os contratos e tudo mais. Não são um clube de pessoas que saem por aí tentando lutar com as pessoas e tirar a melhor delas na força. Eles são muito mais na lábia. Depois, nós temos as Wailing Sisters, as irmãs gritadoras, que é uma gangue apenas de ratas e camandongas, não tem ratos machos aqui. E elas sempre andam em grupo de quatro, sempre, são quatro pessoas, por isso você nunca sabe quantas vezes sempre estão em pato, sabe? Eu nunca me meto com pato juntas. Então, você não sabe quantas vezes estão no total. E elas têm interesses, as regiões mais são interesses da cidade, mais afastadas, sabe? As periferias, regiões rurais, elas têm contatos com animais no campo e coisas assim. O clubhouse delas, agora elas se reúnem, é no sótão de um clube de heavy metal chamado Riso. Então, elas ficam alvo no música e planejando o que elas vão fazer. Os beliefs delas são a music is the real engine, a música é a verdadeira monitor, e secrecy can be powerful too, segredos podem ser poderosos também, secrecy também segredos, uma coisa assim, desse estilo. E a última gangue, é os Inhours, que é uma gangue composta exclusivamente por ratos. Vocês podem ser de jogo ratos ou camondongos, ratos são maiores e mais feios, camondongos são pequenininhos e mais bonitinhos. Então, tem gangues mistas de ratos, gangues mistas de camondongos e tal, mas essa é só de ratos. E eles são uma gangue terrível, muito extremamente violenta, e eles vivem nos túneis da cidade, os túneis que tem aqui na cidade, e vivem atacando as pessoas, roubando coisas delas e tudo mais. E as crianças deles são conquistar coisas pela força e não ter nada a perder. Então, são uma gangue rapesada, eles não tem medo de nada, exceto dos Ocho Necros, eles têm medo da galera dos Ocho Necros por alguma razão. Beleza? Beleza? Alguma pergunta sobre o cenário? Eu tô em dúvida, a gente vai... É porque você ainda não tem que explicar, então é melhor explicar. Se a gente vai lidar com essas gangues, a gente vai ver... A gente vai ter a nossa própria, né, que você falou. Sim, sim, existe um competente de gangues normal na cidade, sabe, brigam entre esse por território, às vezes por qualquer besteira, por posse de queijo, coisas assim. Então, eles provavelmente vão se aliar ou rivalizar algumas dessas gangues eventualmente. Ah, esqueci de uma, esqueci de uma importante. Os Asphalt Avengers, né, os Vingadores do Asfalto. Eles são uma gangue que só quer saber de velocidade, de emoção e adrenalina. Eles gostam de correr o máximo que eles podem, competir contra as gangues e fugir de gatos ferozes apenas por aventura, por emoção. Então, eles são aquela galera, assim, sabe, com sangue no zóio que não quer saber de adrenalina na veia. Então, o clube deles fica na parede de uma oficina de finalaria do sítio comercial. E os beliefs deles são zoom, 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 né, que é vum, vum, vum em português. E há mais em nós do que você pode ver. Você ia perguntar uma coisa, Fox? Minha pergunta é se os humanos desse mundo, eles sabem que os ratos andam de moto. Não. Os humanos ignoram completamente que os ratos andam de moto. Inclusive, na cidade tem controle de pestes, né, o cara que cuida dos animais e insetos e coisas assim que isso é próprio controle. E vi caçando os ratos de maneira, tipo, de maneira bastante, bastante, ah, posso dizer, incansavelmente, sabe, caçando os ratos. Os ratos fogem dele terrivelmente. Os humanos não percebem que os ratinhos estão com as motos andando pra ir pra cá. É desse tipo de coisa que só as crianças veem. É, bem isso. Tipo, todos os animais desse mundo, eles falam, tá, todos eles têm uma inteligência, mas os únicos que conseguiram descobrir o segredo de criar motos são os ratos. Então tem gato, tem cachorro, tem até inseto, tem aqui também. Mas os únicos que conseguiram desvendar o segredo de criação de motos são os ratos. Alguma dúvida? Podemos prosseguir com um pouco mais do cenário? Pode. Beleza. Bem, este aqui é o mapa de Thunder City, cidade do trovão. Então vocês podem ver algumas coisas importantes da cidade aqui. Bem, é uma cidade portuária, então tem um porto aqui, certo? Logo aqui embaixo. E nesse porto existe um morador bastante importante, que é o velho Jerry. O velho Jerry é um pastor alemão, já bastante velho, já sabe, pedo todo cinza e tal, que já perdeu boa parte da sua força e astúcia de quando jovem. e ele é meio que o cão de guarda do local, sabe? Os humanos deixam ele cuidando das coisas. Então, ele costuma ter uma boa relação com os ratos, desde que os ratos respeitem ele de volta. Se você se mostrar, como posso dizer, que tem uma certa veneração por esse cachorro dozo, ele deixa os ratos trabalhando no porto sem nenhum problema. Agora, se você, tipo, infernizar ele ou cair, digamos assim, na desgraça dele, cuidado pra ficar no porto que ele vai atacar você do que jeito. ele é um fucking pastor alemão, sabe? Pra vocês, eu sei bastante coisa. É tipo o Tarrasque, né? Basicamente, é o Tarrasque. Outro lugar importante na cidade são esses railroads aqui, esses trilhos de trem aqui, tá vendo? Basicamente. Então, muitos dos carregamentos da cidade passam por aqui. Então, carregamento de queijo passa por aqui, de grãos, passa por aqui. Então, é muito comum os ratos armarem tocaias pra conseguir obter coisas daqui, sabe? Então, é um local bastante grande. Vai ser importante pra vocês. Bem, também tem outros importantes na cidade, como esse My Bay Park aqui. Essa grande era verde na cidade. A cidade é uma cidade de concreto e aço, como uma grande metrópole tem que ser. E aqui é um dos poucos locais onde há ainda grama, mato e coisas assim. Vocês, como ratos potoqueiros, não gostam daqui por quê? Porque aqui é dificuldade de moto. Teoricamente, o asfalto, facilita muito andar de moto. Aqui, como é solo normal, se derra batida, pra vocês é difícil, é cheio de acidentado. Então, é muito bom se vocês gostam de andar, porque é difícil andar de bicicleta aqui. Mas, às vezes, tem que fazer alguma coisa. Outros locais importantes são este prédio aqui, que é o Triple Fear Hotel. É um velho hotel, bem velho mesmo. e neste hotel, como posso dizer, ele é bastante lar para muitos ratos, sabe? Um hotel velho, daqueles, tipo, uma estrela, sabe? Caindo aos pedaços. E todas as paredes dele, sótão, abrigam a família e a família de ratos. Então, muito provavelmente, algum de vocês devem ter nascido aqui. Então, os humanos, eles, tipo, sabem que tem ratos aqui, mas não tem muito o que fazer, porque não tem dinheiro usando o hotel para lidar com os ratos aqui. Então, é um local cheio, cheio de rato. Outro local importante é o City Hall, né? A prefeitura, que fica aqui. Este local é importante porque lá mora a prefeita Dina Reeves. Tipo, ela é uma prefeita no seu segundo mandato, já, sabe? Já está quase terminando o que ela pode exercer como prefeita aqui. E ela é uma mulher muito ambiciosa. Dizem que ela pretende, assim que terminar o segundo mandato dela, concorrer a alguma vaga mais importante, como talvez uma deputada federal, estadual, senadora, talvez, sabe? Então, ela é uma pessoa muito importante e ela vive promovendo mudanças importantes na cidade. Então, muitas vezes, os ratos têm que ficar autentos com o que ela faz, porque ela pode mandar demolir um prédio onde eles moram, por exemplo, para limpar espaço para criar uma nova creche, por exemplo. Então, os ratos costumam ouvir o que ela, ficar no gabinete dela para descobrir quais são os planos dela e tentar reagir a isso, porque, de repente, pode chegar um caminhão e derrubar o prédio onde os ratos moram, por exemplo, sabe? Seria terrível, devastador para eles. Vamos lá. Essa mulher cruel. Que coração. Então, eles têm que ficar atentos a ela. Outro local importante é esse museu aqui, o Atchison Museum. É um museu de história natural, com moçadas de dinossauros e tudo mais. E é um local onde muitas crianças visitam. Por conta disso, tem muita comida no chão. É um lugar cheio de comida, porque as crianças derramam comida no chão. Então, quando você está querendo um snack rápido, aí você pode vir nesse museu para pegar comida. Ai, que horror. É o fast food dos outros. E crianças mal educadas. E aqui, o Business District, que é o maior, se tu começar a cidade, que é o maior e mais volumoso na cidade, tem alguns problemas complicados. Um deles é um grupo de animais domésticos que meio que patrulha as ruas para impedir que os ratos entrem por aqui livremente. O líder desse grupo é Cinco Pots Von Catnip. É um gato em peça. Sabe aquele gato em peça meio... Enjoado. Enjoado, gato de madame. Então, durante o dia, ele está lá na casa da dona dele, comendo daquelas fações malhadas mais caras que existem. À noite, ele comando outro grupo de catos e cachorros que patrulham as ruas em busca de caçar ratos. Então, é um local muito perigoso para você andar à noite, se você for um rato. Meu objetivo de vida já vai ser descobrir com o apelidinho desse cara, porque ele tem um nome muito grande. Ele tem cara que tem um apelidinho que só a dona dele fala e ele odeia. Vai ser bem isso mesmo. Fora isso, tem também uma gangue de pássaros na cidade. É o Honey Tree and the Birds. É uma gangue de pássaros que, tipo, o Honey Tree, né, que é o livro deles, ele passou boa parte da sua infância, adolescente, ouvindo Ramones. O sonho dele era basicamente fazer uma banda de pássaros para músicas rungi por aí. Não deu muito certo, é basicamente uma gangue que fica brigando pela sociedade, tipo, batendo ratos e batendo ratos sem razão nenhuma, brigas a todas. Eles podem ser aliados ou inimigos e perdendo o que eles estão fazendo. Então, de vez em quando eles aparecem e arrumam com as pessoas e vão embora voando, afinal de contas eles são pássaros. Pássaro grunge é nova pra mim. Sim. Ok, essas imagens são do livro mesmo? São do livro, todas do livro. Beleza. E por fim, nós temos Gorbo, a barata. Tipo, essa barata aqui é uma barata super velha que superou drasticamente qualquer tipo de vida que uma barata passou a ter, sabe? Ela tá vindo há muito tempo. Dizem que ele é o avô ou bisavô da maioria dos baratas da cidade. E ele meio que comanda todos os incertos da cidade de certa forma, sabe? Ele é aquele tipo grande mafioso gangsta, sabe? Que comanda todos os incertos da cidade. Então, existe um prédio meio que em ruínas aqui no incerto comercial conhecido como Bag City, a cidade dos insetos, que é um lugar que moram vários e vários incertos diferentes e ele mora lá também. Às vezes, quando os fatos precisam de alguma coisa que eles não podem fazer, mas os insetos podem, eles têm que recorrer a esse cara para pedir ajuda. Mas ele sempre pede uma coisa em troca. Bem, é basicamente isso que eu tenho que apresentar para vocês de cenário. Alguma dúvida? Como vocês vão entender, eles querem saber? Eu queria saber mais desse parque. Fala mais alguma coisa específica no livro, o que ele tem, o que... Esse parque é onde fica a central dos Bargelins, mas ele é um parque normal, tipo, sei lá, um parque de Ibirapuera, em São Paulo, um parque do... Esqueci, de Nova York, como chama? Central Park. Central Park. É basicamente isso, é uma grande era verde onde as pessoas vão para passear, andar com os cachorros e tipo de coisa, sabe? É um beleza. Mas é um local que é difícil de andar de moto por conta que não tem asfalto aqui. É difícil andar de moto em áreas com paralelopípedo e áreas verdes, assim. Não é muito friendly para rodas. E outra coisa importante que não está aí são os túneis da cidade, então, parte subterrânea, né? Que é onde moram os ratos da gangue dos Gnawers, né? Que é aquela gangue de super violenta que ataca todo mundo que passa por lá. Beleza. Beleza. Alguma dúvida? Como vocês querem saber? Uma outra coisa aqui, no distrito do Business, lá, o que a gente pode encontrar também? Olha, lá é onde, por exemplo, fica a maioria, boa parte das gangues é hospedada lá, boa parte das gangues tem locais lá. E é um local movimentado, cheio de pessoas, cheio de tudo, basicamente, tudo que é importante da cidade fica lá, basicamente, sabe? Uhum. Então, por exemplo, os bancos ficam lá e fica lá, por exemplo, a central dos Quarker, fica lá a central dos Asphalt Avengers e por aí vai. Beleza. Você falava algo, Fox? Não, não. Beleza. E aí, esse foi um lápis que eu colori rapidamente, usando a ferramenta de coloração básica, que era tudo branco e preto. Nossa, mas eu achei tão bonitinho e colorido. Mas ficou melhor de separar as coisas. Sim, sim. Eu coloquei, ah, vamos pintar isso aqui de azul. Pô, ficou bom. Aí foi. Acho que ficou razoável. Deve conseguir fazer melhor depois, provavelmente. Ficou razoável. bem, então isso é tudo que vocês precisam fazer sobre o sistema. Então, o jogo que se passa tem Thunder City, que é essa cidade humana em decadência, e vocês, ratos, aprenderam a fabricar motos usando restos de fábricas de motos humanas e andam por aí com as suas gangues de motos, tentando sobreviver e fazem todo tipo de trabalho, como, por exemplo, expulsar um animal para um predador, conseguir queijo e por aí vai, sabe? Fazem várias missões diferentes. Às vezes, vocês brinham com outras gangues, às vezes com outros animais, e é isso aí da de vocês. Vocês estão aí de parte para a liberdade de poder estar na língua dos ratos. A maioria das famílias de vocês vêem isso com os maus olhos, tá? Tipo, eles acham que vocês são delinquentes de venice que não deveriam estar andando de moto por aí, sim, sei lá, se enfiando no meio dos outros ratos para procriar e comer queijo, que é assim o rato faz. E a família não vê isso muito bem. Beleza, alguma dúvida do cenário? Hum, não. A gente é quase, é como se fosse um bando de hobbits, aí tem os hobbits e botoqueiro, aí os outros, vocês têm que engordar, comer seis vezes por dia. É basicamente isso, é basicamente isso. Os ratos ficam só comendo, dormindo, de boísmo, e vocês estão saindo dessa vida fácil de rato para uma vida com aventura. Bem, vamos agora falar um pouco sobre o sistema que a gente vai usar que é o Fate. Eu nunca me estreiei Fate na minha vida, não sei se vocês jogaram Fate em algum de vocês. Não. Não. Mas, Fate é um sistema bastante simples, é um sistema mais, né, como a gente costuma dizer, trocar a palavra que a gente usa para isso, mais narrativista do que gamista ou simuncionista. Então, são jogos, o jogo é mais, como posso dizer, mas precisa de contar histórias de qualquer outra coisa. Não é mais diferente de muita coisa que a gente jogou até agora, já sabe, tipo, o Little Fish é parecido com isso, o próprio Pastor das Peixões também é, apesar de ser diferente mecânica. Mas, beleza, vamos lá ao sistema. Bem, em Fate existem quatro coisas que são, digamos assim, as mecânicas principais do sistema, as quatro coisas que a gente tem. Skills, certo? Que é basicamente coisas que você sabe fazer, como, por exemplo, o Líder de moto, combater, sei lá, para ganhar, e por aí vai, são as skills que você tem. As façanhas, que elas são como se fossem feats do Pathfinder, por exemplo, os talentos do jogo, que são pequenas discussõezinhas que alteram ou melhoram alguma skill. Então, por exemplo, você não poderia, por exemplo, usar driving para você bater em alguém, porque para bater em alguém é combate, mas você pode ter que ter uma façanha de driving que permite você jogar a morte em cima de alguém. Então, isso é uma façanha, é uma coisa que mudifica um pouco a regra, que você pode usar a skill de outra maneira e por aí vai. Fora isso, tem fate points, que são esses tokenzinhos aqui, está vendo? Vou dar um pecado de vocês agora, para vocês verem eles. E fate points é basicamente a moeda do jogo. Então, eu tenho fate points também, você também tem fate points, e durante quando o jogo vai fluindo, você pode gastar fate points para conseguir bônus nas suas rolagens ou para mudar o efeito do jogo e tal. Tem várias coisas que você consegue fazer com ele. E eu também posso usar os meus para atrapalhar vocês de alguma forma. E a principal maneira de você usar fate points é para evocar aspectos. O que é um aspecto? Aspecto é uma pequena frasezinha, uma pequena descriçãozinha de alguma coisa. Pode ser o seu personagem, pode ser a sua moto, pode ser o local em que vocês estão, e você gasta um fate point para conseguir evocar aquele aspecto que é um bônus para você. Por exemplo, vamos supor que eu falo que vocês estão em um túnel e o túnel tem um aspecto escuro, por exemplo. O túnel é escuro, está escuro como o breu da noite, é o aspecto daquele túnel. Você pode gastar um fate point, olha, eu vou usar o escuridão do túnel para ganhar um bônus no meu stealth, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, vocês vão ter o aspecto de vocês também, os locais tem aspectos, tudo tem aspecto no jogo. Então, você vai gastar pontos para conseguir invocar os aspectos e ganhar um bônus com isso. Beleza? Beleza. Uhum. Certo. E como funciona a rolagem do jogo? Vou pedir para vocês virem aqui no Roll20 e ativar, sabe na capa de configuração lá na granajenzinha? Ativar o... Acho que está do lado, na verdade. É, está do lado. Do lado da granajenzinha tem os collections. Vai lá e ativa Show Macro Keep Bar. Ah, onde? Você foi no Roll20 lá, né? Aí tem a parte de... Ah, achei, achei. Show Macro Quick Bar, tá? Aí deve ter um... uma... uma única macro chamada Roll. Coloca ele em Bar. Colocaram? Sim, estou rolando aqui para pensar, tá? Beleza, pode rolar. Funcionou? Pode ser que não tenha funcionado. Funcionou. Eu só não sei por que ele não jogou o dado. Era para aparecer, o meu não apareceu. Então, ó... Ele não joga 3D, né? Não joga 3D. Por quê? Porque os dados de Fate, eles não são dados dimensionais com numeração. Eles são dados de seis lados também, só que ao invés de eles terem numeração, eles têm símbolos. Eles têm duas faces com um símbolozinho de mais, duas faces com um símbolozinho de menos e duas faces com um símbolozinho de zero. Não, não tem zero. Vazias. Quando você joga um rolar de Fate, você pega quatro dados desses, que são os food dice, que eles chamam, né? Os dados de Fate. Jogam esses quatro dados e todo mais que tiver conta como um, todo menos como menos um e todo zero, né? Todo vazio como zero. Aí você tem o resultado do dado e soma com a sua skill. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um roll de, sei lá, stealth. Eu pego meus quatro dados, né? Prove. Rolei aqui. Eu rolei zero, basicamente. Duas vazias, um mais e um menos. Então, rolei zero e somo o caminho em skill drive. Vamos para que seja quatro. Então, esse é o resultado naquela skill. Aí, todo teste que vocês podem fazer, ele tem um obstáculo, uma posição. Pode ser uma posição fixa, por exemplo, para conseguir superar, sei lá, essa parede de destroços aqui, você tem que conseguir pelo menos um resultado quatro. Esse é o resultado, por exemplo. ou pode ser um resultado variável, um resultado ativo, que alguém rola contra você. Então, vamos, por exemplo, vamos ver que consegue, sei lá, fazer uma mais da hora de motoca aí. Os dois rolam driving, por exemplo, e quem rola mais ganha. Bem, existe um... O jogo, ele fala para você escrever, sabe? Se você conseguir rolar um noito, por exemplo, no seu skill, você fala que é legendário a sua descrição, mas é, isso é mais fluffy do que qualquer outra coisa. Bem, como que funciona essa questão das rolagens? Duas pessoas rolam ou rolam contra um objetivo estático, né? Se você rolar menos do que aquele vídeo, você falhou. Você não conseguiu passar naquele teste. Se você for igual, você empatou. Então, tem consequências com isso. Se você conseguir passar pelo menos um do resultado, você passou, teve um sucesso. E se você passar pelo menos três ou mais do resultado, você passou com estilo. Sucesso com estilo, que daí tem uns bônus diferentes também. Então, toda rolagem tem essas quatro situações. Ou você falha, ou você empata. sucesso, você entra em sucesso com estilo. Beleza? Alguma dúvida até agora? O empate, o empate acontece o quê? Desculpa. Depende do roll, mas tem, mas são as quatro situações, os quatro graus de situação. Falha, empate, sucesso, sucesso com estilo. Beleza? Sim. Então, como que funciona basicamente uma rolagem básica de fate? Vou rolar driving, eu pego o mesmo de driving, vamos supor que seja quatro, rolo os meus dados FUD aí, usando esse marco que eu fiz, somo quatro, e comparo com essa dificuldade, que pode ser fixa ou não, pode ser dinâmica contra mim. Aí, se eu falhei, se eu empatei, se eu passei, ou se eu passei por mais de três, que é um passar com estilo. Seria o crítico, basicamente, o sistema. eu demorei para perceber que isso aqui era o menor ou igual a três, porque eu pensei que era uma carinha. Eu também vi uma carinha, mas depois eu falei, não, isso deve ser igual maior a três, não é mais? Eu fiquei pensando, diferença? Aí, o que ele quis dizer com isso? Aí, depois, o número. É o segundo de programação, né? Eu não pensei em colocar o normal. Beleza. Vamos agora falar das skills do jogo. Essas aqui são as skills que existem no jogo. Awareness, que é a percepção, notar coisa de você e tudo mais, é o normal de percepção que a gente está acostumado. Combate, que é lutar com coisas, basicamente. Contacts, que é contactar quem você precisa. Putz, você precisa de um mecânico aqui, deixa eu falar context e você consegue controlar o mecânico, por exemplo. Deception, que é enganar alguém, contar uma mentira. Driving, que é pilotar a motoca. Empathy, que seria o sense motive aqui do sistema, sentir emoções, esse tipo de coisa. Aí, Endurance, é a sua força e resistência, como você é um gato, um gato, um rato parrudo que aguenta tranco, aguenta fazer força, esse tipo de coisa. Know-how é o conhecimento. Uma coisa importante é que ratos não vão na escola, tá? Ratos não têm uma escolinha, eles aprendem as coisas de ratos. Eles aprendem na vida, nas ruas, coisas assim. Então, o know-how é o seu conhecimento de mundo. basicamente, você aprendeu com experiência e coisas assim. Leadership, que é pra comandar a sua gangue, basicamente. Mechanics, que é pra você consertar coisas e coisas do tipo. Mystique, que é ladinagem, fazer armadilhas, roubar as pessoas e coisas assim, sabe? Tipo, coisas fora da lei. movement, movement, que é qualquer tipo de movimentação que não é com a moto. Então, eu tenho que correr isso aqui rapidamente, movement. Tenho que escalar, é movement. Tenho que nadar, é movement. Tudo que for chegar no lugar e chegar no outro é movement, se não for com a moto. Beleza? Beleza. Provoke, que é intimidate, basicamente. Rapport, que seria a nossa diplomacia, basicamente, saber conversar, esse tipo de coisa. Sneak, que é passar despercebido. E snooping, que é encontrar coisas, se a gente farejando, encontrar coisas. Então, é importante a diferença entre awareness e snooping. Awareness é perceber coisas e vontade de você. Snooping é procurar alguma coisa de uma mente. E vontade, é o seu foco, concentração, esse tipo de coisa, quando você consegue se manter focado em alguma coisa. dessas skills aqui, eu vou marcar algumas coisas mais importantes, que é Will, Endurance e Leadership. Por que elas são importantes? Porque elas definem o seu limite de stress, que seriam os pontos de vida seus, basicamente. Ela tem ponto de vida mental, que é definido pelo seu Will, ponto de vida físico, que é definido pelo seu Endurance, e ponto de vida social, que é pelo seu Leadership. Beleza? Que difícil. Entendeu? Marilês? Não, entendi. É que difícil, que eu não sei que eu vou pôr aonde. Olha, só fiquei pensando aqui, nesse conhecimento de rato. Se fosse um jogo sobre gatos, aí chegava, né, os conhecimentos até doutorando, tudo acadêmico aí. Bem, depois nós temos os estantes. Estantes ou façanhas, que eu achar em português. Estantes são, que seria um feat no Pathfinder, por exemplo, são coisas que modificam suas skills. Então, um estante, ele pode adicionar um novo uso a uma skill. Então, por exemplo, sneak ataque. Você pode usar sneak para fazer ataques físicos, desde que o inimigo não sabe que esteja lá. Então, você está modificando a skill. Sneak não é para fazer isso, sneak é para você passar a despercebido. Mas, tendo esse estante, você consegue fazer isso. Beleza? Uhum. Outra coisa que esse estante pode fazer, é conceder um bônus para você. Então, por exemplo, você é o, sei lá, um inimigo do patch control da cidade. Então, você ganha mais dois toda vez que faz uma rodada de movimento contra, para fugir do patch control. Certo? Da carrocinha, sei lá. Então, isso aqui é um, dá um bônus para você numa skill específica. E o terceiro, é criar uma regra adicional nova que não existe, que não é uma exceção para a regra. Por exemplo, ripostar. Se você conseguir fazer uma defesa com combate, você consegue causar dano na pessoa e ir de volta, sabe? Você, tipo, causador de pessoa e ir de volta, tipo de coisa. Certo? Uhum. Então, eu não vou passar para você todos os estantes, porque tem vários, mas depois vocês pegam um livro e vão escolher o que vocês vão poder chegar. Vocês pegam três, se eu não me engano. Então, cada skill tem umas três ou quatro opções, aí tem uma gerais mais no final, e vocês podem criar estantes também. Como a gente é novato em Fate, eu prefiro que a gente não crie, tá? Menos que seja uma coisa que vocês façam questão de ter. Se a gente fosse mais, não posso dizer, experiente nesse sistema, a gente poderia começar a queinar os próprios estantes mesmo. Mas como a gente não é, é melhor deixar o melhor seguido do livro por enquanto. Beleza? Beleza. Bem, vamos agora ao Fate e aos Aspectos. Bem, como eu falei, vocês têm essa moeda que são os Fate Points, os pontos de destino, e vocês vão usar ele para fazer várias coisas do jogo. A coisa mais básica, mais importante para você fazer com um Fate Point é invocar um Aspecto. Aspectos são aquelas pequenas frasezinhas que definem as coisas, definem o local, as personagens e tal. Você pode invocar um Aspecto para... para... Como fala? Invocar um Aspecto para ganhar um bônus. Então, você vai gastar esse ponto para invocar esse Aspecto e ganhar um bônus na sua rolagem, por exemplo. Algumas suas Sanhas mais poderosas, elas gastam Fate Points para serem ativadas. Eu acho que nesse jogo não tem nenhuma, mas eu acho que no Fate normal deve ter, sabe? Uma coisa mais fora do comum, assim, sobre humano, então você tem que gastar o Fate Point para ativá-las. Também tem um conceito no jogo que é ser compilido. Vamos supor que o Peppa tem o seguinte aspecto. Eu não gosto de me andar no meio de outros ratos, sendo social. Eu posso, se eu, num momento do jogo, falar para você, Peppa, as pessoas aqui estão andando num monte de ratos e você não quer ficar aqui, você tem que ir embora daqui. Então eu estou te compilindo para fazer alguma coisa. Se você aceitar o que eu falei para você, eu te dou um Fate Point e você aceita essa complicação do seu aspecto. No contrário, você pode pagar um Fate Point para mim e não aceitar. Certo. Entendeu? Estou tentando invocar um aspecto contra você. Então você pode recusar isso pagando o Fate Point ou aceitar isso e ganhar o Fate Point de volta. E por fim, você pode gastar o Fate Point para declarar um detalhe na história. Não é para mudar drasticamente a história, mas é para adicionar uma coisinha a mais, um pequeno ponto ou mais na história para ajudar a enriquecer ela ou às vezes dar um bônus para você. Mas o mais importante mesmo é invocar um aspecto. Usar alguma coisa do cenário ou do personagem ou da sua moto, etc. Para te dar uma vantagem. Então, quando você invoca um aspecto, você pode fazer uma dessas coisas aqui. Você pode ganhar mais duas na sua rolagem. Isso pode ser depois de rolar o dado, tá? Então você rola o dado e, putz, eu não consegui o que eu quero. Vamos tentar invocar um aspecto aqui. Gasta um Fate Point e ganha mais uma minha rolagem, por exemplo. Você pode re-rolar os seus dados para invocar um aspecto. Você pode fazer teamwork, você dá mais dois de bônus na rolagem de alguém, não na sua. Ou você pode aumentar o obstáculo de alguém em dois, basicamente. Então é basicamente que a gente dá dois no teste da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão lutando, né? E tem um aspecto lá, sei lá, tá cheio de caco de vidro aqui. Esse aspecto do local. Então, eu vou querer usar o caco de vidro para atacar a pessoa. Então, eu falo, ó, eu vou fazer um rol de combate com outra pessoa e, sei lá, só não passou, não passou o suficiente. Ah, já sei, eu vou gastar um Fate Point para invocar o aspecto do caco de vidro e usar esse caco de vidro para machucar a pessoa. Beleza, você fez. Entendeu? Aí você ganha um bônus na rolagem, por aí vai. Então, você vai interagindo com o que existe no local, seja o personagem, seja alguma coisa interna sua, seja uma coisa do cenário para poder ganhar bônus nos seus testes. Alguma dúvida? Não. Não. Então, esse aqui é o core do sistema, basicamente. Então, você gasta Fate Points para invocar aspectos ou fazer alguma das coisinhas ali, mas o mais importante é invocar aspectos. Bem, vamos agora aos tipos de rolagem que tem no sistema, quais são as coisas para ele fazer no sistema. Bem, primeira coisa, é um rol simples, basicamente, olha, você tem que passar, cuidar de tal para você conseguir chegar lá e tal. É um rol simples, rola, acabou, acabou, é simples. Aí tem o que ele chama de Challenges ou desafios, que é uma série de rolagens diferentes para definir o resultado daquele teste. Então, por exemplo, vocês têm que, sei lá, desativar uma bomba enquanto mantém, sei lá, o gato afastado e, sei lá, anda de moto ao mesmo tempo. Então, tipo, é uma coisa difícil e exigem várias rolagens diferentes. Tem que falar uma rolagem para enfrentar o gato, uma rolagem para desembar a bomba, uma rolagem para andar de moto. Então, é uma série de rolos diferentes que vocês vão fazer e depois de rolar tudo, eu digo o que aconteceu com o resultado ou não, sabe? Uma espécie de skill challenge, basicamente, que tem outros sistemas. Aí tem disputas, que é quando tem duas pessoas, como posso dizer, correndo uma contra a outra por alguma coisa. O exemplo mais clássico é uma corrida de motos, por exemplo. Então, você vai fazer uma série de rolagens até conseguir três vitórias naquelas rolagens. Então, se você fazer três rolagens e na terceira você venceu por um, beleza, passou, acabou, você conseguiu vencer. E se você conseguir um sucesso com estilo, que é, eu vou falar mais que três, não, você ganha duas vitórias. Então, é basicamente uma corrida contra o tempo, qualquer coisa, sabe? Ah, competição de quem come mais, por exemplo, sabe? Então, você está rolando aí e o primeiro lado conseguir três vitórias vence. Certo? Certo. Gostei desse. Compensão de comer mais é bom mesmo. Então. E por fim, nós temos o conflito. O conflito é quando tem dois lados opostos querendo se machucar. Então, rolagem simples não tem isso, teoricamente desafios também não tem isso, é, não tem um lado, sabe, vocês contra o ambiente, vocês contra alguma situação, disputas aos dois lados competindo por alguma coisa igual, mas sem tentar se machucar, e conflito é quando vocês estão tentando se machucar, seja fisicamente, seja mentalmente, seja socialmente, por aí vai. Então, é o combate do jogo, beleza? Então, o conflito é um pouco mais complicado, como todo sistema é, né? Então, a gente vai olhar o conflito com mais detalhes. Bem, toda rolagem de skill que você for fizer, ela vai ser uma dessas quatro ações aqui, em qualquer tipo de teste, tá? Não só conflito, todos eles, superar um obstáculo, criar uma vantagem, atacar ou defender. Atacar ou defender é só para o conflito, tá? Você não vai atacar ou defender alguém, sei lá, numa competição de quem come mais, espera-se pelo menos, né? Então, você não vai atacar para defender nessas pessoas. Eu gasto um fate point e ataco ele com a salsicha. De repente, se você está tentando comer outro rato. Também, aí sim. É. Então, tipo, superar o obstáculo e criar vantagem vale para todos os tipos de ações, tá? Todos os tipos de situação. Atacar ou defender é só para o conflito. O que é superar um obstáculo? É, literalmente, olha, você tem que conseguir escalar isso aqui. Você tem que conseguir, sei lá, começar a escalar para vocês passarem. Literalmente, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você pega os seus quatro dados, rola, suma com a sua perícia. Se você falhar, eu digo para você, se você conseguiu, se você falhou simplesmente, não conseguiu fazer nada, ou se você passou a um custo muito alto. Então, putz, você conseguiu passar, mas agora, sei lá, você está cansado, por exemplo, você está machucado, por exemplo, você passou, mas está com estresse por conta disso, sabe? esse tipo de coisa. Então, falhou, ou não consegue fazer simplesmente, ou consegue com um custo muito alto. Se empatar, você consolar uma quantidade igual ao desafio, você consegue passar com um pequeno custo, nada muito complicado, sabe? Algo simples de fazer. Agora, se você passar com um estilo, se você passar, passou, conseguiu fazer, acabou. Agora, se você passar com um estilo, que é passar por 3 a mais, você ganha um boost. O que é um boost? Um boost é um aspecto que dá mais 2 de bônus para você, e tem que usar na próxima rola em sua. Certo? Você ganha uma vantagem, basicamente. No próximo rola, você pode utilizar essa vantagem, senão ela acaba. É um, como fala? Um aspecto temporário. Então, você tem uma vantagem. Então, no próximo rola, você tem que usar essa vantagem, você perdeu ela. Beleza? Beleza. Bem, criar uma vantagem. O que é criar uma vantagem? É, literalmente, criar um aspecto para você. Então, sei lá, você está lutando nesse túnel cheio de cacos de vidro e escuridão. Mas você precisa de luz por alguma razão. Então, eu vou tentar criar uma vantagem para encontrar, sei lá, um local onde entra a luz, sabe? Uma pequena fresta, assim, onde entra a luz da lua. Então, você faz um criar vantagem com Perception, por exemplo. Você está tentando encontrar um lugar para te dar uma vantagem, te dar um aspecto a mais. Entendeu a ideia? Sim. Então, se você falhar no Code Criar Vantagem, você não consegue criar esse aspecto, ou então ele cria, mas você não pode invocá-lo naquele túnel. Outra pessoa pode invocá-lo, pode ser um inimigo, por exemplo, e fazer isso para você. se você empatar, ao invés de criar esse aspecto, você ganha um ambush, uma vantagem, uma próxima rolagem, certo? Se você passar, conseguir o sucesso, você consegue criar esse aspecto, essa vantagem para você, e pode ativá-lo uma vez gravitamente, sem gastar fight points, certo? Então, nesse turno, eu encontrei uma luz, beleza, tem uma luz ali, então no próximo turno, eu vou usar aquela luz para conseguir atacar um inimigo melhor, por exemplo, vai ser um bonus de mais dois e acabou, não tem que gastar fight points para isso. Se você passar como estilo, você consegue criar esse aspecto e ganhar duas invocações grátis. Aquele aspecto. Cara, eu não entendi muito bem o que é o boost. O boost é um mini aspecto, é um aspecto temporário, um aspecto que vai lá até o seu próximo turno apenas, basicamente. Entendeu? Entendi. Então, ou você usa ele no próximo turno, gastando fight points e tal, ou então você perdeu ele. Entendeu? Eu não quero uma vantagenzinha, porque eu não buff, basicamente. Entendi. Bem, atacar. Atacar só funciona contra, em combate, em conflitos, né? Então, se você falhar, não acontece nada, apenas falhou. Se houver um empate, você não consegue fazer mais nenhuma pessoa, não afeta ela, mas ganha um boost para o próximo turno, beleza? Então, você atacou, empatou, o cara bloqueou o seu golpe, você não fez nada na ele, mas no próximo turno, você pode gastar um fight point para ganhar um boost. Se você passar, se você venceu o resultado, você vai causar um dano na pessoa, igual a diferença entre o seu ataque e contra a defesa dela. Então, eu rolei, ataquei, puf, consegui quatro. A pessoa pufou a defesa, eu consegui três. Então, eu causei um de dano na pessoa, certo? Se eu passar com um estilo, que é passar por mais de três, eu posso, se eu quiser, não é obrigatório, reduzir um ponto do dano que eu vou causar para ganhar um boost no próximo turno. Beleza? Uhum. E defender, se por acaso você conseguir defender com um estilo, por três a mais, você ganha um boost em vez do cara que te atacou. Você consegue bloquear completamente e ganha um boost em cima dele. Então, sempre que alguém vai te atacar, você vai se defender contra aquela pessoa. Basicamente, sempre vai ser uma coisa reativa, assim. Entendeu? Certo, beleza. Alguma dúvida? isso aqui acho que é a parte mais complexa do sistema, que é as ações, né? Ah, não, é só a chance de jogar mesmo e ver como é que vai ser. Então, basicamente, é atacar contra a defesa, certo? Criar vantagem, que você vai usar bastante para tentar, tentar, nesse jogo não tem chorar bônus, sem criar vantagem, sabe? Ah, eu tenho mais um, não, não tem, cria uma vantagem aí que você tem. Esse jogo, chorar bônus é criar vantagem, basicamente. E, por fim, eu falei de dano, né? Mas eu não falei o que acontece com o dano, exatamente. Todo personagem, ele tem duas, dois campos que são estresses e consequências. Estresse é quanto de dano físico ou mental você pode tomar antes de começar a ter penalidade de verdade. Então, se eu não me engano, você funciona com dois estresses e você pode aumentar se comprar os atributos certos lá. Então, se você tomar, por exemplo, dois de dano, você pode marcar os seus dois estresses. Então, você vai ver os dois de dano, a próxima vez que eu tomar dano, eu não posso mais marcar estresse, eu tenho que marcar uma consequência no lugar. Entendeu? Então, enquanto você estiver no estresse, você está ok. Beleza, eu estou guardando estresse aqui, tranquilo. Quando acabar aquele conflito, beleza, se o estresse for embora, você está zerado de novo, zero bala, bola para frente. Para a aventura, acabar o seu estresse e continuar o conflito, você começa a ter consequências. O que são consequências? Consequências são aspectos negativos. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, você está lutando com a pessoa, ele dá um soco no nariz, um soco na sua testa, assim, e começa a sangrar, assim, a sua testa, você faz um corte na sua testa para você sangrar sangue no seu olho. Então, você tem uma consequência, eu tenho sangue nos olhos, né? Não, é meio ruim. Eu estou com a visão absurda por causa de sangue. esse é o aspecto negativo. Esse aspecto, eu posso invocar para ele gratuitamente, sem gastar um fit point. Entendeu? Ah, tá. Então, eu posso invocar as consequências para te dar penalidade, ou me dar bônus, na verdade, nos meus testes. E existem, se você olhar a ficha de vocês aqui, não sei se está aqui, na verdade. Não está aqui, né? Depois eu vejo. Existe quantas... Você pode ter x consequências suaves, x moderadas e x severas. Deixa eu ver que eu não vi quantas são. Deixa eu pegar aqui a ficha de personagem, já te falo. Acho que o nome... Ah... Então a gente não morre, morre ou morre, tem morte para sempre. Oi? Tem morte para sempre? Tipo, a gente morreu, morreu o personagem. Não, acho que vocês morrem de verdade, assim, sabe? Só uma questão de história mesmo. Em base, é simulando o Cavaleiro Zodíaco aqui, pelo que estou vendo. A gente fica lutando, aí que terminou a derrotar o Cavaleiro de Ouro e na próxima casa já está com o Life's Day para lutar novamente. Ah, entendi. Agora sim. Quero saber o que mais vai trazer para o jogo além do Thunder Mouse, cara. Mas bem legal, bem legal mesmo. Eu nunca joguei Fate, estou gostando bastante. Cadê aqui? É bom que em eventos você não mata, né? É verdade, não mata ninguém. Pô, não quero mais jogar, cara. Não quero mais jogar. Chama as crianças, chama as crianças. Já pode chamar as crianças e jogar de novo com o cara. Que horror, gente. Eu acho que... As crianças devem estar tendo trauma até hoje, pesadelos. Se eu não entendi direito, você marca apenas um de cada um das consequências, depois eu vejo certinho. Assim, a primeira consequência que você ganha é uma consequência suave. Ela absorve dois de dano, certo? Então tomou dois de dano, não tem mais estresse, pode começar a marcar consequência. Depois, tem a consequência moderada, ela absorve quatro de dano. E por fim, consequência severa, que absorve seis de dano. Se, porventura, você estiver sem estresse e todas as consequências gastas e sofrer mais dano, o personagem desmaia, certo? Aí, tipo, ele está desmaiado e sabe o que acontece com ele. Qual que é a diferença entre as consequências suave, moderada e severa? A diferença é quando você recupera elas. A suave, você recupera no final da cena. Então, muitas vezes, depois de acabar o conflito, acaba a cena já e você já recupera ela sem problema nenhum. A moderada, você recupera no final da sessão. Então, só no outra vez, se você não desviou para jogar, você recupera ela. E a severa, no final do cenário, como ele chama, ou aventura. Então, nós provavelmente vamos jogar uma aventura só, pelo menos a princípio desse jogo. Então, pegou uma coisa que a severa vai até o final com ela, você não conseguiria dar ela tão cedo. Beleza? Certo. Então, se você quebrou o pé, por exemplo, para ser uma coisa severa, alguma coisa assim, sabe? Ou então, está com reputação ruim entre as pessoas, esse tipo de coisa. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Peraí, peraí. Opa. O Danilo do Abendance tem como diminuir a questão da consequência. Tipo, se de moderada tem como eu fazer alguma coisa para ir para a suave. Ou não? A princípio, não. A princípio, não. Tem que esperar acabar a sessão para ela sumir. Ah, tá. Beleza. Pode falar, Inu. Eu fiquei na dúvida, é... menos dois no dano sofrido. Você escolhe se quer assumir essa consequência suave, moderada ou severa quando leva um dano? Tem base a isso? Então, primeiro vai a suave, depois a moderada, depois a severa. Basicamente. Entendeu? É uma piramidezinha, basicamente. Então, a primeira suave, depois já tem, acabou a suave, tem que ir para a moderada, a primeira tem que ir para a severa. Entendeu? Assim, é tipo, se eu levar dano, aí, eu já, automaticamente, já levo um dano suave? Ó, se eu levar dano, aí você primeiro, que nos estresse, né? Basicamente. Aí, se ainda tiver sobrado, você vai começar as consequências. Deixa eu pegar aqui certinho a regra, que também não se dizia direito. É tipo, o Fox está perguntando, se ele já levar o menos de quatro, ele já vai para a moderada, não é? Deixa eu te falar. É que eu fiquei na dúvida mesmo. Tipo, é aquele, pelo texto aí, tipo, menos dois danos sofridos, eu pensei que, ah, se eu levei quatro, eu posso escolher, levar uma consequência suave, e diminuir dois do dano? Foi algo assim que eu estava pensando. Eu fiquei confuso mesmo. Ela reduz o dano mesmo, basicamente. Ah, então, eu escolho, isso, né? Eu quero, eu assumo levar, por exemplo, uma consequência moderada para reduzir bastante o dano que eu levaria. Isso, isso. Aham. Ah, sim. E aí, quando acabar todos os slots de consequência, você cai. Você pode escolher mais alta de uma vez, já sabe? Opa, a editora Sagen está aqui com a gente, acompanhando hoje. Um jogo que eles estarão para o Brasil ao final deste ano, começo do ano que vem. Está bem legal, está bem legal o Heavy Metal Thunder Mouse. Está bem legal de jogar. Bem, vocês abriram o sistema inteiro. O sistema é isso, basicamente. É basicamente isso. Então, você tem as skills, vocês tem os instantes, vou voltar aqui no slide básico. Então, vocês tem os skills, que são basicamente, como você banha algumas coisas, você tem as façanhas que modificam os skills, são os instantes, e você tem fate points para evocar aspectos, para dar bonus e penalidades em vocês. O sistema é basicamente isso. Não tem muito segredo em relação a isso. Beleza? Beleza. E as rolargens, eu vou jogar quatro dados, sumar com as skills, acabou. Bem, agora, a gente vai para a criação de personagem. Bem, a criação de personagem são dez passos aqui. O primeiro, vocês podem fazer, vocês podem fazer até o primeiro, talvez, até o primeiro e o segundo. A gente vai fazendo todos, a gente pula o três só, que vai precisar de mais gente, mas a gente faz com a Mariana, a gente pode fazer todos eles menos o três. Beleza? Beleza. Ok. Bem, ó, a primeira parte da questão de personagem é pensar o conceito do seu personagem. Se fosse, por exemplo, sei lá, um RPG medieval, por exemplo, o personagem é um mago poderoso, o personagem é um guerreiro astuto, o personagem é alguma coisa assim. Ou então, o personagem, sei lá, é o irmão mais velho de todo mundo, o personagem é um rato ranzinza que gosta muito de rock and roll. É o conceito, sabe? É aquela pequena frase que define o personagem. Isso será um aspecto de vocês. Certo? Uhum. Então, vocês querem fazer isso já? Ué. Pode ser. Pode ser. Então, tem uma questão de nome de cada um de vocês aí. Mostra uma delas, por favor, pra gente ver como que tá aí. E aí, vocês pensam no conceito de vocês e podem escrever e podem falar qual que é o conceito e tal, qual que é a ideia de vocês. Qual que é o conceito? Bom, eu tava pensando no conceito mais ou menos assim, é... a minha avó, a minha avó, ela decidiu, começou esse negócio de motoqueiro, pode ser, Caio? Tipo, um rato velho? Pode, pode ser um rato velho. Você falou que a família é conta, mas aí ela foi e desistiu do lado da vida, ela tinha cansado, ela já era velha e sumiu no mundo. Eu não sei pra onde ela foi e aí eu virei, eu decidi pra essa vida pra procurar a minha avó porque eu me senti inspirada também. Isso aí tá mais pra história, sabe? Ah, beleza. Aí é mais um conceito, uma coisa mais, tipo, meu rato, ele é o quê, sabe? Como você escreveu seu rato, sabe? Em poucas palavras. Ah, um contrabandista, lida com o mercado negro? Pode colocar aí, o mercadanista é do mercado negro. Pode colocar seu conceito. Mais alguém já pensou? Eu tenho, bom, eu vou seguir o meu conceito mais ou menos também. A minha ideia é mais ou menos o seguinte, eu sou um rato rato mesmo, não sou um cabandongo, eu sou um bicho gordo, né? Só que eu sou delinquente, né? Eu vivia nas ruas em encrenca, né? E eu costumava ajudar os cabandongos, porque eu não acho muito justo que rato vai brigar com um bicho menor, saca? Então ele é um rato encrenqueiro que protege cabandongos. É, eu sou um delinquente. Na ficha, qual que é a diferença pra rato e cabandongo? Nenhuma. Ah, é só uma questão de... Estética mesmo. Então escreve aí, eu sou um rato delinquente que gosta de pedido dos cabandongos, é o seu conceito. Eu acho que eu vou ser camundongo, porque rato é muito feio. Pobres bichinhos, só queriam ser amados. Certo, mais alguém já tem conceito em mente? Eu vou me inspirar num amigo meu e vou fazer um rato baseado nele. Que coisa, hein? O nome do meu rato vai ser o velho Ed. O velho Ed, ele... ele... ele tem uns contatos das antigas, não se sabe direito a idade do velho Ed. Aparentemente, ele é mais novo do que a... do que a aparência dele. Ele tem o cara de ser velho, mas ele não é tão velho assim. tipo, ele vive graças à ajuda da mãe. E ele tem altas histórias de... ele tem contatos com base nas ex-esposas dele, que não deu certo. E ele sabe mexer com mecânica. Então, é um... é um velho mecânico com muita... muita bagagem. É. Ele sempre tem uma história estranha pra te contar de algo que ele vivenciou. é um velho... é um velho mecânico com muita bagagem de vida. Pode ser uma coisa assim, falar de mudar, se quiser o seu... Você vai ser mecânico. É. Pelas histórias que ele conta, parece que ele tem uns 400 anos de tanta história que ele disse que já fez alguma coisa na vida, mas... É um camandongo... Os donos não batem. É um camandongo matusalém com história de vida. Bem, escreve lá no seu conceito. Danilo, já pensou alguma coisa? Você consegue falar? Ele tinha pensado ser um mecânico, ele tá tentando repensar agora. Eu vou... Acho que eu vou... Fazer um contador, tipo o contador da gangue. Beleza, beleza. Certo. Depois de pensar... Todo mundo já tem um conceito escrito já na ficha? Bonitinho? Sim. Sim. Depois... Do conceito, você tem que pensar num problema. Alguma coisa que, digamos assim, de maneira geral, atrapalha o seu rato. Algum impulso que ele tem, alguma coisa assim. Por exemplo, ah, sei lá, tal pessoa não gosta de mim, pode ser um problema. Ah, o meu rato, ele é viciado em um tipo de queijo. Ah, o meu rato é muito gordo. Ah, o meu rato, sei lá... Qualquer coisa que vai ser um problema pra vocês. Em geral, isso vai ser o que eu vou usar pra criar os impulsos pra vocês, né? A maioria das vezes que eu vou chamar vocês pra fazer uma coisa que vocês não querem fazer vai ser com isso, sabe? Como chama aquilo? Compelir algo em vocês. Uhum. A minha ideia é mais ou menos o seguinte. Eu sou encrenqueiro, né? Então, o meu problema é que as pessoas não gostam de mim. Eu tenho uma fama. Beleza. Então, as pessoas... People don't like me. Podentes don't like me. People, eu não sei. Talvez não. Podentes don't like me. Pode ser, é um problema. Vai acontecer várias vezes de eu chegar assim, né? E, Peppa, como você tá em conta com as pessoas, às vezes você é uma pessoa social e tal. As pessoas estão em conta de você e tal. Então, tem um face point aqui pra brigar com essa pessoa aí. Vamos pra brigar com ela. Tipo de coisa, sabe? Beleza. Mais alguém? Tem alguma ideia? Eu tô pensando em ser viciada em jogos. Tipo, jogo do bicho. E bingo. Então, você é addicted to... Vamos chamar isso? Jogos de azar. Jogos de azar. Jogos de azar. Ah, uma boa maneira. Minha dificuldade tá fácil, né? Eu sou velho. Qualquer coisa física já sabe. É. Eu fico reclamando que antigamente eu era surfista, eu era atleta. Você coloca... Eu falei na seleção. Você coloca assim... tem umas costas curvatas pela idade, sabe? Uma coisa assim. E... Danilo, já pensou em alguma coisa? Tô pensando em alguma coisa do tipo... Por ser... contador e meio nerd assim, tem uma aparência mais... meio de... fácil de ser... de sofrer bullying. Eu devia colocar que vai ser um rato dos livros, cara. Não sou dificuldade. Já é uma boa. Já é uma boa. Então, eu coloquei... Eu coloquei isso como... Contador, mestre dos livros. Eu vi. vai como dificuldade também. Mas alguma coisa... Tipo... Coloca... I'm too nerd to be take serious. Muito nerd pra não estar nessa vida de rock'n'roll. Muito nerd pra ser tomada sério. É uma boa desvantagem, cara. Fica bom. Bem, agora, teria uma coisa super legal, mas que a gente não tem como fazer, porque... Depois é o começo, na verdade. Porque a... Precisa de mais pessoas aqui. Porque a Maria não tá aqui. Então, ó. Peppa, eu te passei duas cartas. Alguma delas tem o seu nome? Deixa eu ver. Não. Beleza. Marinês, tô te passando duas cartas. Alguma delas tem o seu nome? Tem. Então, joga ela pra mim de volta na... na mesa. E me pegar ela de volta. Pronto. Eu só tenho que te fazer uma pergunta, Caio. Tem problema se os dois nomes forem iguais, não? Oi? Tem problema se os dois nomes forem iguais? Tem, tem. Tem sim. Então, eu preciso de uma nova. Então, joga... joga lá na... joga lá na... na coisa. O que eu faço pra voltar essa carta? Tem que deletar ela? Eu não sei o que eu faço pra voltar a carta. Tem que deletar aqui. É o seu nome, Peppa? Não. E perfeito. Estou te passando duas cartas. Alguma delas tem o seu nome ou a duplicada? É o meu nome. Então, joga ela de volta lá. Por uma casa do seu nome de novo? Não, agora está certo. Beleza. Fox, estou te passando duas cartas. ou não, peraí. Eu não sei como eu faço isso. E se tem como todo mundo sai com a mesma pessoa? Não, 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 não. Olha, eu vou apertar um botão pra você que eu zoei tudo, tá, gente? Ok. Eu anotei. Eu anotei. Não, tem que ser um deus. Eu também. Beleza, não zoei, não zoei. Beleza, menos mal. Estou com medo de dar um chufo no deck e zoar tudo. Beleza, Fox, está certo aí as cartas, né? Saiu uma que é do meu próprio nome. Joga ela de volta, então. Vou te dar outra. Você clica aí e arrasta pra mesa. Então tá. Então, bem. Por razões óbvias, a gente sabe uma das cartas da Mariana, que é o Fox. Mas, eu estou com as cartas da Mariana aqui. Como é que funciona isso aqui agora? Agora nós vamos criar uma história de origem importante de vocês. Imagina que vocês são a J.K. Hoolin, certo? E vocês vão criar uma história. Um rato do Peppa e a Pedra Filosofal. Vai contar uma história de origem do seu rato, basicamente. Então, todo mundo vai contar uma história. A Mariana tem aquela ideia lá da avó dela e tal. Porém, nessa história, vocês são protagonistas. Mas, outra pessoa vai entrar no meio da história pra adicionar alguma coisa nela. Ou atrapalhar, ou te ajudar. Então, duas pessoas vão fazer isso. Quem? As pessoas estão funcionando nas cartas. Então, é mais ou menos assim. Primeiro, step 1. Você começa a contar a sua história. Por exemplo, por que você decidiu se juntar ao clube de motocicleta? Ou então, alguma coisa ruim aconteceu com a minha vida e isso fez alguma coisa comigo. Então, você pode seguir uma dessas duas, digamos assim, histórias de origem, sabe? Por que eu me juntei ao clube de motocicleta? Ou, deu merda na minha vida e basicamente isso, sabe? Então, você segue uma dessas duas linhas aqui e conta a sua história. Depois de contar a sua história, você vai resumir a sua história num único trait que define o que você aprendeu com a sua história. Depois que você terminar de fazer a primeira parte, outra pessoa que tá com o seu nome vai ou complicar as coisas ou te ajudar a resolver as coisas. Então, a pessoa vai basicamente seguir uma dessas linhas aqui de baixo, sabe? Então, e duas pessoas fazem isso, né? Tem duas pessoas com o seu nome aí, tem duas cartas pra cada um. E a pessoa que modificou a sua história com essa adição na história aqui, ela vai dizer o que ela aprendeu com essa sua história e adicionou um trait pra ela. Entendeu? Confuso? Um pouco. Acho que pode ser mais fácil quando a gente começar a fazer. É, então. Eu também acho. É melhor pra essas coisas botar a mão na massa mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver com quem que tá a Mariana aqui. Deixa eu ver. Fazer de alguém que não tenha as pessoas envolvidas. Certo. Peppa ou Marinês? Vocês querem tentar começar? Vai, Peppa. Funciona? Foi eu, então. Eu decidi me juntar a um motor club, né? Porque as coisas eram meio difíceis pra mim. Eu era muito encranqueiro. Eu brigava com todo mundo. E eu precisava de gente, né? Então, eu descobri que tinham ratos que eu gostava, que eu convivia, né? E que eles estavam com algumas ideias aí e resolvi criar um motor club com eles. Certo. E qual seria, então, a... Basicamente, o que você aprendeu com isso, sabe? Qual é o seu aspecto disso? Que não existe mundo de um rato só. Excelente, cara. Excelente. Então, pode adicionar aí no add um aspecto. Esse é o seu trait aí. Não existe mundo de um rato só. Eu estou procurando o add. Aqui embaixo tem aspectos e tem um botãozinho add, tá vendo? Aspecto... Lá em cima. Tem os dois e tem um botãozinho add. Tá vendo? Ah, tá. Sim. Achei. Aí, alguém que tenha uma carta do Peppa, joga a carta na mesa e se enfia na história do Peppa. Eita, noice. Peppa! Diba. Diga, marinês. Como você defende camundongos, eu sou um camundongo. Eu vou complicar porque... Ou posso resolver também, né? Calma. Não existe história sem conflito, marinês. Eu diria complique. Deixa eu ler aqui, peraí. Bom, eu acho que eu vou resolver as situações ou parte delas, porque como eu sou contrabandista do mercado negro, eu precisava de um segurança. E como o Peppa queria a gente, a gente uniu o útil ao agradável, mais ou menos. Justo. Então, qual que é o trade que você tira dessa parte da história que você ajudou a construir, marinês? Ai, que difícil, não sei. Eu não consigo falar assim, sob pressão. É muito difícil. Eu vou ter que pensar no trade. Basicamente, você contratou um segurança, né? É. Você pode colocar que você... Não posso dizer. Has enemies in low places. Size matters. Também. Ela é gigante. Faz sentido. Faz sentido. Onde eu coloco isso? Você vai lá em aspecto, já tem um botãozinho add, tá vendo? Uhum. Aí você clica lá e adiciona esse aspecto. Só pra garantir que não vai ter o mesmo erro comigo, é add, não add, tá? Adicionar. Ah, sim. Eu tava falando add. Não, não é uma crítica. Não é uma crítica. É mais porque eu tava entendendo errado. Eu não é um add mesmo. Um add Murphy. Não achou nenhum add Murphy. Beleza, conseguiu, marinês? Estou escrevendo. Ah, beleza. Então, você finge dar marinês aí? Você me coloquei, tamanho importa. Beleza, tem outra pessoa com uma carta do Peppa. É. É, sou eu. Pode jogar a carta na mesa aí. É bom que minha tela tá meio bugada, mas tudo bem. Deixa eu jogar aqui. De preferência aí. Ah, pronto. Então. Caramba. Ah. Eu diria que, muito provavelmente, com as brigas que o Peppa terminava arranjando nas ruas, ele terminou ganhando um pessoal que ainda, tipo, pegou uma raivinha dele. Aí, de vez em quando, talvez ele terminar lidando com isso. Eu não sei direito como explicar. É que é difícil pensar assim na hora. Tipo, o Peppa, ele tava querendo aliados, tava querendo aliados, tava querendo, tipo, não ficar sozinho. Aí, a marinês contratou ele pra segurança dela. Só que, meio que com consequência de terminar defendendo demais os outros, ele terminou ganhando um, talvez alguma antipatia dos outros camundongos. E qual foi o seu papel nessa história? Como você ajudou ou atrapalhou ele? Ai, caramba. É, é, é. É complicado. O complicado do sistema é assim, é que você não tá acostumado, né, com essas... É, 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 resposta rápida. É porque a história é demorada pra você pensar na história. Não dá pra você pensar, assim, na história. On the fly, né? É. Eu preciso pensar em muitas coisas antes. Tipo, eu provavelmente vou fazer a sucesso do Peppa pra mostrar como exemplo, tá? Aí depois a gente faz as outras de vocês, que eu não tenho a Mariana aqui também. Peppa foi meio que é o nosso cobaia. Nosso rato de laboratório. Ahahaha. Sei lá, você pode ter aconselhado ele a não brigar com as pessoas. Você é um rato de idade, um rato com experiência de vida. Você pode ter ido atrás dele porque você ficou com, sei lá, dó dele. Eu, talvez, assim, eu vi as atitudes dele logo. Aí eu tratei de aconselhar-o, já que eu já passei com muitas coisas nessa vida, incluindo fazer merda, que é o que eu mais sei. Aí eu disse assim, ó, cuidado, porque nenhuma ação fica sem gerar consequências. Você tem seu aspecto já, cara. Você tem seu aspecto. Tá uma boa, amigo. Nenhuma ação não gera consequências. Tá bom, cara. Ficou bom pra caralho. Beleza. Então vocês pegam a dinâmica, né? Então, outra pessoa vai te contar a história de origem dela, de como ela se juntou a grande, ou deu merda na vida dela. E aí duas pessoas vão, tipo, se enfiar numa ideia da outra pessoa e complementar. Certo? A ideia é que todos vocês tenham algum relacionamento antes do jogo. Isso é uma coisa super legal de vocês terem, na minha opinião. Particularmente. Sim, é bem legal, mas aí fazer assim, pá. E no ao vivo. É ao vivo ainda. Ao vivo. Se fosse outra hora, a gente tomava café, pensava. Um bolinho, né? É tipo, quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, então. Mas é essa a ideia. Então depois, né? A gente se te une. Talvez não seja o vivo, se vocês não quiserem, pra fazer o outro. Eu acho que é bom ser assim. É bom ser assim. Fazer o da Mariana. É, tem que passar vergonha assim. Tem que passar vergonha e tem que estar registrado em vídeo a história, pra gente poder contar ela bonitinha depois. Beleza. Então, essa aqui seria a fase 3, né? Da questão de personagem, que é criar uma história. No final, vocês vão ter três traits. O seu trait da sua história e as suas duas. inserções na vida das duas pessoas, certo? Sim. Depois, vem a hora de escolher as skills. Se vocês olharem a ficha de vocês, vocês vão ver que existem aqui na parte de skills, sabe? Você tá mostrando lá e fala as skills, de alguém? Só pra ver. Então, existem aqui uma espécie de desenhozinho em forma de triângulo aqui, sabe? Então, outro personagem começa com X skills regulares, que é o mono de mais um, X skills razoáveis, que é o mono de mais dois, X mais três e uma ótimo. Então, o driver tá errado aqui. Então, basicamente, vocês começam com três skills em mais um, três skills em mais dois, duas skills em mais três e uma skill em mais quatro. Driving, que é uma skill especial, todo mundo começa com três. Se você quiser deixar ela em quatro, você pode, mas você vai gastar a sua única mais quatro em colocar ela em mais quatro, sabe? Você perdeu a sua mais três de bônus. Então, eu vou colocar aqui na página de skills, precisa escolher as skills, porque não é de que é difícil. Então, podem colocar o que vocês quiserem aí. Lembrando que Endurance, Leadership e Will modificam os seus estresses físico, mental e social. O social pode ignorar por enquanto, acho que eu não vou usar. Não, vou usar sim, pode usar tudo isso. Talvez não tenha no combate, mas... Uhum. Ahn... É bom a gente conversar sobre isso, né? Claro. É muito bom. Uhum. Eu tava pensando em colocar Endurance como meu principal, porque eu tô aqui pra proteger todo mundo, né? Eu tô aqui pra entrar pra entrar na treta. Você é um fucking rato, né? Faz sentido. Eu tô um fucking rato. Eu tô pensando em pegar, pelo menos, a princípio, find stuff, que eu preciso pra achar as coisas pra vender. Que gosto. O do Very Well provavelmente seria mecânico mesmo. É, eu tô pensando em ter contato e o find stuff, como as minhas principais. É uma boa, uma boa. O meu provavelmente ia ser know-how. Faz sentido. Eu ia ser um rato escolar. Ser uma mulher numa biblioteca que fica no livro pra humano, sabe? Aquele ratinho, aquele ninho, ele naquela página gigante assim de livro. Uhum. Eu vou pegar um de leadership pra eu mandar no Peppa. É meu objetivo de vida. Meus segundos, né? O maior ficou mecânico, aí a partir daí é contatos, que é os antigos companheiros de bar. E as vezes esposa. Deixa eu ver. Eu peguei... Só pra todo mundo saber, o awareness também. Eu peguei o awareness em mais três, você pegou em qual, Marina? É isso. Ah, eu peguei mais três, então eu vou pôr em mais dois. Não, pode ficar, pode ficar. Não, é só pra... Eu tô pensando, porque eu não sei como é que vai ser, eu tô pensando nisso, porque como eu vou ter achar as coisas, né? As vezes eu preciso ficar... Não, mas eu acho que eu vou pôr no mais dois. Então, porque eu tô entre awareness e mistífe no mais três, então põe você awareness, eu põe o mistífe no mais três. Mas tem dois, dá pra pôr dois no mais três. Então, aí eu coloquei mistífe e combat. Eu tô em dúvida se coloco o rapport em três. Tiro o awareness, põe o rapport. Se bem que eu vou pôr sneak, no mais três, pepam. Isso também é bom também. Uma coisa que eu achei bizarra é que você tem apenas três skills de nível, de nível, de mais um, não quatro. Achei isso muito estranho. No feite normal costumam ser quatro. Aqui são três. Aqui tá dizendo quatro também. Aqui é onde você disse? Na ficha? Na ficha do jogo ou na ficha do... Do personagem, do ouvinte. Do ouvinte é tato, porque no feite normal são quatro. Agora, nesse jogo, eu vou falar que são três. Justo, é. Talvez eu tenha um drive de graça. Será que eu tive algum trade extra? Ou será que não? Deve ser, por causa do drive de graça. Eu tenho o drive de graça, talvez. De outras coisas assim. Como eu tô acostumado a viver me fudendo, já passou das dez, eu posso falar isso. Eu coloquei movement pra mais três. Feliz. É o quê? Eu tô ouvindo que ele rodou no começo. É porque ele tá só se fudendo, aí ele colocou movement, porque eu acho que ele ficou como se ele fugisse. Entendi. É, pra fugir do povo. Ele é abusado, aí ele foge. Novo. Ok, o Will é o quê? É mental? Eu é mental. Vou pôr o Will, então, como o automático trade. Beleza? E eu tava esquecendo, just menino. Fox, você colocou o seu trade nas consequências, Fox. Bom, consequência é os machucados, basicamente. Sorry. O cara que eu vi aqui. Novo. Novo. No caso, o Knoho poderia representar as histórias dele, né? As histórias que ele tem. Pode. Pode ser. Uma coisa que eu brincava com esse meu amigo, o velho Ed, é que quando ele contava as histórias dele, eu sempre imaginava todas as histórias em frente branco. Não importava a história que ele contava. Eu não sou obrigada a ter combate, né? Não. Você vai se apanhar fácil de bater em você, mas não precisa, a gente vai apanhar sempre, né? Você pode fugir, alguém pode proteger. Eu coloquei um. Esse jogo tá uma coisa legal. Se você tiver, digamos assim, próximo bastante da pessoa, você pode defender ela no lugar dela. Muito legal isso. Com a... Só que se a pessoa sofre dano, você sofre, sabe? Não é uma pessoa. Uhum. Uma coisa dessas. Eu tô colocando Will, Leadership, Combate, tudo no mais um. Eu vou ser mais achar contatos, Reception. E acho que o último eu vou colocar em dura. Se eu ficar mais um, mais um, mais um, mais um. Beleza. Eu completei as minhas aqui já. Você colocou Mischief, Peppa? Coloquei, eu coloquei Mischief no dois. Não, só pra saber, que aí se eu precisar roubar, eu mando você, então. Uhum. O meu tá Endurance no quatro, no mais três tá Awareness Combat, no razoável tá Mischief, Leadership, Will, no mais um tá Provoke, Deception e Empathy. Eu vou ser fraca, eu vou ter muito pouco ponto de vida. Acabei. Mentira, acabei porque eu coloquei duas iguais. Agora acabei. Quem tá vendo esse time agora, parece que os ratinhos estão andando de moto agora com o barulho de moto, junto? Ou não dá mais? Não dá diferença nenhuma muito? Ah, pra mim tá tocando quando eu coloco o play Eu tô ouvindo um barulhinho de rato. De rato é ótimo, né? Mas parece que eles estão dá mais a impressão que estão andando de moto ou não? Quando eu coloquei, pareceu. Uhum. Beleza. Acabaram as skills? Acho que não, né? Acho que falta o falta o força ainda, definitivamente. E o Danilo. É. É que o Danilo tá com o zóio fechado, ele não consegue ler. Só tem uma coisa, Marineis. É, você tem apenas três regulares, não quatro. Eu sei, a ficha tá, tem um espaço a mais aí. Ah, foi mal. Alguém é boa em Deception. Eu tenho mais dois. Eu acho que eu vou botar esse Deception em três, porque esse velho vai abover nas histórias dele é tudo mentira, com certeza. Pronto, Deception em três, Endurance, isso é tipo maladina, quase. Basicamente isso. Gostei desse negócio das cartinhas. Ih, Ih. Tá forte. Pronto, termina. Beleza. Acho que falta... O meu falta um só, mas pode ir aí. Mas é que eu vou tocar de aba, aí você vai ficar perdido. Ah, não, não. Não dá. É que eu só não sei o que pôr, mas... Beleza, beleza. Bem, agora, depois que a gente escolheu todas as skills, nós vamos colocar os modificadores de estresse de vocês. Então, ó, se vocês colocaram mais um ou mais dois em Endurance, você aumenta seu estresse físico em mais um. Vou explicar melhor, né? Se você olhar aqui na sua ficha, eu tenho que marcar isso, eu acho, só. Se você olhar aqui os estresses físico e mental artificial, você vai ver que eles têm quatro caixinhas, certo? Sim. Um rato normal, que não tem Endurance nem Will Power nem Leadership, pode marcar dois nas caixinhas, certo? Apenas dois. Depois de dois, tem que começar a tomar consequências, que é aqui em cima. Se você olhar aqui em cima, tem consequências suave, moderada e severa. Se você tem pelo menos um ou dois de Endurance, você consegue tomar três. Se você tem três ou quatro de Endurance, você consegue tomar quatro. Mental é a mesma coisa pro Will, e social é a mesma coisa pro Leadership, certo? Uhum. Um é quatro? Três, né? Três. Três. Então se você tem um porro é três, se você não tem nada é dois, e se você tem três ou quatro, é quatro. Vocês conseguem aguentar mais dano do que vocês aguentariam aí. Então pode marcar as caixinhas que vocês têm, acho que é só marcar as caixinhas, né? Deixar todas as marcadas que vocês têm, e vai desmarcando com o ponto que vocês vão perdendo. Acho que é a melhor maneira de cuidar. Isso eu acho. Vem. Depois... Vocês vão colocar a sua carga inicial de Fate Points. É o seguinte, existem duas maneiras de jogar o jogo. Ou você joga com três pontos iniciais de Fate Points cada um. E aí tem a ficha do clube pra vocês. Aí o clube também tem Fate Points do próprio clube. Mas como nós vamos fazer um jogo um pouco diferente, em que vocês vão começar a criar o clube de vocês, ele ainda não tem Fate Points, ainda não tem, como eu posso dizer, o local pra ficar. Vocês estão criando o clube de vocês. Então ao invés de vocês terem três Fate Points e o clube tem mais alguns, cada um de vocês tem um a mais, tem quatro. Então eu vou dar quatro, um pouquinhozinho de Fate Points pra vocês. Certo? Certo. Isso aí é o que eles falam de recarga, né? De reset. Sempre que começar uma sessão, vocês começam com quatro. A menos vocês tenham mais do que isso, sabe? Se alguém não tiver mais que quatro, vocês não resetam pra baixo. Continua como vocês tinham antes. Eu coloco aqui no ponto de destino mesmo, não no recarga. Olha, eu tô dando... Pode colocar no recarga. Eu tô dando pra vocês os pontinhos, vocês podem colocar na recarga. Tô dando via token pra vocês, se vocês olharem aí. Acho que isso é mais fácil de controlar via token do que via... Ah, só pra... Você pode colocar na recarga quatro. Inicial de vocês. Agora, vocês teriam que escolher os estantes de vocês. Então, vocês podem escolher três estantes, cada um de vocês, pelas suas skills. Certo? Mas, se vocês querem ter mais estantes do que três, vocês podem reduzir a recarga em um. Então ao invés de começar com quatro pontos, começam com três e tem três estantes. Pode começar com cinco estantes e apenas dois pontos de recarga e pra aí vai, sabe? Até tipo um, né? No mínimo. Mas estantes, vocês vão ver isso depois, offline, porque, tipo, é... Tem muita coisa pra ver. Você tem que escrever e pegar e tal, às vezes é meio complicado. Depois, você tem que descrever sua motoca e escolher os estantes da motoca se você quiser. A motoca começa em nenhum estante, sabe? Zero estante de motoca. Mas, se você quiser dar um estante pra ela, tem a listinha de estantes da moto específico, você reduz o seu skill driving em um. Então ela começa em três, quiser dar um skill de motoca pra ela, quer pra dois, por exemplo. E, basicamente, descrever a sua moto, o que ela é, como ela se parece, etc e tal. E isso vira também uma... vira também um... como fala? Um aspecto da moto. Você pode descrever a sua moto e dizer, minha moto é isso, a moto é aquilo, esse tipo de coisa. Minha moto, ela é grande, pesada e ela é boa de bater nas outras. Pode colocar. Minha moto é um ariate, sabe? É uma moto baixa e gorda. Aí ela é estável, sabe? Aí ela aguenta a boa pancada. Na ficha, não tem onde colocar isso, porque, obviamente, a ficha é pro Fate, não pro seu jogo específico, né? Então, pode nem colocar com um aspecto a mais lá sua moto, sabe? Uhum. Então, podem dizer como que é a moto de vocês e escrever o aspecto dela. Literalmente, escrever a moto. Minha moto é esse e aquilo, o aspecto é literalmente a sua moto. Eu acho que vou pular isso, porque eu tenho que pesquisar, porque a Nintendo Bulli foi de moto. De boa, de boa, de boa. Eu posso falar que minha moto é de... de entregador. É a moto que eu conheço. Ahn... O aspecto da moto, como é que isso funciona? Ou quão específico isso tem que ser? Tipo, eu imagino que... Hum... Ele escreveu a sua moto. Como é a sua moto, sabe? Ah, só isso. Uhum. Você pode dizer... Melhor dizendo, o que faz a sua moto especial? Por exemplo, a do Fox, ela é especial porque ela é pesada, grande. Minha moto é especial porque, sei lá, ela se camufa na noite porque ela é preta. Eu já sei porque minha moto é especial. Ela é um triciclo! Eu sou um gato gordo em um triciclo! Meu Deus. Você é tipo aqueles velhos de... Que quando o povo faz 50 anos e entra na crise? Eu compro carro, eu compro moto. É. Bom, eu acho que a minha moto então... Vai ter coisas pra... Compartimentos pra carregar... Meus contrabandos. Minha moto tem que pôr pelo secreto, se é uma boa descrição da moto. Uhum. O metade do time de gasolina é falso. É um baú. Beleza. Uhum. Bem, por final, é a parte que a gente não... Não vou precisar nem agora porque esse é difícil. Que é descrever o seu rato, né? E dar um nome pra ele. Essa parte é a parte mais difícil, eu sei. Dar nome é a parte que você não dá duas horas aí de stream. E não vai conseguir ter um novo personagem. Pior que o nome eu já pensei. É, e o meu é o velho Ed. É verdade, é verdade. Já tem o nome seu. Qual que é o seu nome, Marinês? Noêmia. Noêmia. É o nome da minha falecida tia, que era muito louca. Eu tô fazendo esse personagem em homenagem a ela. Deus a tenho. O velho Ed ainda não morreu, mas assim... O povo disse que ele é imortal, então vai demorar. Minha tia pegava a carne crua do churrasco e levava embora pra casa. O que? Nossa. Ó, eu vou jogar aí no chat do Twitch... Não sei. A imagem de um tamanduá que eu fiz inspirado nesse meu colega. Aí, de base, seria algo parecido com isso, só que vai ser um rato. Não sei ainda, se vai ser um rato ou um camundongo. Mas a base é essa, esse estilo de moto e esse estilo de crapa dentro. Todo mundo tá fazendo um personagem inspirado de um parente, basicamente, né? Parente e parente. Então. Fazendo meu tio Fernando aqui. Aí, o velho Ed, moral. Abrindo os braços. Beleza. Bem. Então, vou colocar aqui no start. Agora, a gente teria uma parte do jogo que a gente tá fazendo, que é a parte de criar a sua gangue. A minha ideia é que nós estamos numa história de origem da sua gangue. A gangue vai surgir agora. Então, vocês não precisam pensar em exatamente muita coisa sobre ela. Basicamente, porque vocês querem criar a gangue. Qual é o objetivo de vocês em criar a gangue? O nome dela e o símbolo dela, né? O parte dela, o adesivo dela. Ah, isso aí. Isso aí. Isso aí. É o difícil. Até agora, não resolveu a bandeira lá do Flamengo. Mas é ruim. A vaca em cima da mesa. Nem sei mais. Pra mim, era isso. Era uma mesa. E isso também eu acho que é bom pra todo mundo. Pode ser. Pode ser sim. É isso, é. Acho bem isso o canal a gente escolher. Sem Mariana ou o símbolo da gangue. Beleza. Bem, gente. Então, a gente pode parar por aqui. É a sensação zero de Heavy Metal Thunder Mouse. Da editora Sagen. Ela vai lançar esse livro aqui no final do ano. Ou no começo do ano que vem. Então, quem quiser ver o... Não, dei errado. Quem quiser ver o Facebook dela. Tô jogando aqui no... Aqui no chat. Ah, o endereço. Tem que ver se tá certo aqui. Não. É... Peraí, tô falando besteira. Tem aqui o Facebook dela. Pra quem quiser acompanhar. Eles vão lançar o jogo. Ou no final do ano. Ou no começo do ano que vem. No começo do coletivo e tal. É muito pequenininho. Acho que umas 200 páginas. É bem legal. E eu achei uma excelente introdução ao Fate também. Porque... Tipo... Ele cobre o sistema inteiro. Se não tem todo o livro do Fate pra jogar. Claro que ter o livro junto ajuda a entender algumas coisas melhores e tal. Mas achei muito boa a introdução do Fate. Como ele tá aqui. Então... Por enquanto é só. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Agradecer aqui... Ao... Ana Paula 123. Ao... A Pico Dupli Frutti. Augustelos, Comandor Ruti. Danilo, que é o Donilo que tá aqui de vindo com a gente. Fox Lau, que é o Fox. Ao... Kiver Battle. Ao Lizipex. Marinaze Brasil, que é a Marinaze. O No Per 2. Ao... Prox133. A Sagan Editora, né? Que tá acompanhando a gente aqui também. Ao... Skinny Seahorse. Ao Skylover e Automate. Que é o nosso maior fã de Fate do planeta. A gente aqui hoje. E... Por enquanto é só. Nós vamos ter uma... Sessão 02. Sessão 02. Sessão 0,5. Que é onde a gente vai fazer a criação da história dos personagens. E a criação da gangue junto com a Mariana. Que ela faltou aqui hoje. Então... Por enquanto é só. Muito obrigado aí. E... Vroom, vroom, vroom. Boa noite. Valeu. 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 Se beber, não dirija.